Olá, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receita é desse bolo delicioso de abacaxi. Então, se você quiser aprender essa receita, vem comigo! Então, para a nossa receita de hoje, nós vamos usar duas xícaras de farinha de trigo, uma e meia xícara de açúcar, uma colher de fermento, uma pitada de sal. Vamos usar meia xícara de óleo, um copo de água e quatro ovos. Vamos acanar aos poucos, só que na manteveira. Vamos bater esses ovos com açúcar por cinco minutos, até que fique assim bem cremoso e uma espuminha branca. Deixa eu bater bastante. Agora eu vou colocar o açúcar e depois que eu bater, eu volto para mostrar para vocês. Então, eu vou fazer um caramelo, que é para a gente forrar a nossa forma, e eu vou fazer aqui nessa forma mesmo, onde a gente vai fazer o nosso bolo. Já liguei o fogo, e agora eu vou esperar dourar esse açúcar. Eu coloquei aqui uma xícara de açúcar, mas aí você pode fazer a gosto, do jeito que você quiser. Se você quiser mais doce, com mais caramelo, aí você faz do seu jeito. Mas aqui eu coloquei uma xícara de açúcar, tá? Então, o caramelo já ficou pronto. Eu vou deixar aqui na forma mesmo, e vou deixando esfriar. Depois é só colocar a nossa massa aqui por cima. Agora eu vou peneirar a nossa paninha. Então, agora eu vou acrescentar aos poucos. Vou colocar a água, o óleo, e agora eu vou começar a bater devagar, e colocando a farinha de trigo. E agora eu vou acrescentar aos poucos. E agora eu vou acrescentar aos poucos. Então, agora eu vou acrescentar aos poucos. E agora eu vou acrescentar aos poucos. E agora eu vou acrescentar aos poucos. da forma o açúcar estriando agora vou colocar a nossa massa por cima vamos levar ao forno cerca de 35 a 40 minutos daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês nosso bolo ficou pronto vamos ver se se sai perfeito olha só como ficou bonito estou partindo aqui o nosso bolo ficou muito macio espero que você tenha gostado que você possa também fazer essa receita na sua casa é muito fácil de fazer obrigado por você assistir meus vídeos pela sua presença aqui no canal deixe seu like se inscreva se você não é inscrito olha só como ficou muito macio então é isso fiquem com Deus um beijo grande tchau 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 tchau